Comprar uma carretilha de pesca que seja super eficiente para soltar e enrolar a linha, não é uma tarefa nada fácil. Afinal, tem milhares de carretilhas no mercado que não entregam nenhuma eficiência e só fazem você passar raiva. Pensando nisso, nós do Comprou Avaliou fizemos vários testes até chegar na lista das 5 melhores carretilhas de pesca do mercado atualmente. Selecionamos uma boa e barata, perfil baixo, alto e até mesmo uma para a mão esquerda. Mas antes de irmos para o top 5, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras todas as semanas para você. Começando pelo quinto lugar, nós selecionamos a Maruri Montana. Se vocês têm busca de uma carretilha boa e barata, essa sem dúvidas é a melhor escolha. Com um formato ergonômico e discreto, seu carretil é fabricado em alumínio aliviado, que aumenta a durabilidade e resistência do equipamento. Além disso, a sua manivela tem um famoso instantâneo antirreverso, que é um sistema super potente de aço inox com capacidade de drag de até 6,5 kg, sendo indicado para pescas com diferentes modalidades. Podendo usar iscas naturais ou artificiais, cabe ao pescador escolher qual a melhor opção para o momento. Outro ponto positivo fica para o seu sistema de ajuste de freio, que usa um poderoso sistema duplo, centrífugo e magnético. A carretilha é vendida entre R$ 287 a R$ 388, e o link de compra mais barato e 100% seguro está na descrição. Agora, em quarto lugar da nossa lista, temos aqui a Abu Garcia. Agora, se você está procurando por uma carretilha de perfil baixo, essa é a escolha certa. Ela tem um design leve, com moldura de grafite que combina um carretel de alumínio usinado com uma alça ergonômica dobrada, que promove conforto durante viagens de pesca. E para ficar ainda melhor, o seu sistema Power Drag oferece o arrasto suave necessário para domar peixes que puxam bastante. Além disso, ela tem 4 rolamentos de esferas de aço inoxidável e o seu sistema de disco é elétrico. O produto é vendido entre R$ 489 e R$ 576. Indo para o terceiro lugar, temos nada mais nada menos que a Marine Sports. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por uma carretilha de perfil alto. Indicada para a pesca de peixes grandes, ela garante maior resistência para brigas mais intensas, pois seu drag suporta até 8 kg. O material utilizado na fabricação do produto é um grafite anticorrosivo, que faz com que o equipamento dure por muito mais tempo, além de oferecer qualidade e segurança, pois evita que a parte externa enferruje. Completando as vantagens, esse equipamento consegue suportar até 330 metros de linha 0,43 mm e 250 metros de 0,5 mm, sendo ótimo para garantir um arremesso em ambientes mais amplos como rios e lagos. A carretilha é vendida entre R$ 793 a R$ 895, mas caso você queira pagar abaixo desse valor, basta clicar no link da descrição. Ocupando o segundo lugar da lista fica a Daiwa CG80 HSL. Se você está procurando por uma carretilha para a mão esquerda, essa é a melhor opção. A marca japonesa utilizou um design compacto e leve, que mantém o equipamento abaixo de 600 gramas. Uma característica que colabora para isso é o carbono usado no corpo. Dessa forma, é possível ter muito mais agilidade no trabalho da isca e na fisgada, assim como mais precisão nos arremessos. Outro destaque dessa carretilha é o drag de 6,8 kg, que oferece uma boa resistência durante a disputa, mesmo com peixes um pouco maiores. E para ficar ainda melhor, é que a carretilha é usada na mão esquerda. O item é vendido entre R$ 693 e R$ 782. Agora, em primeiríssimo lugar, nós temos a Shimano Curado. Sem dúvidas, essa é a melhor carretilha de pesca do mercado atualmente. Feita com materiais nobres e muita tecnologia na sua construção, ela se destaca muito com os pescadores. Entre os diferenciais desse modelo, está o sistema de freio, que apesar de ser centrífugo, utiliza a tecnologia SVS Infinity. Esse sistema torna o ajuste muito mais prático, pois diferente dos freios centrífugos comuns, o ajuste das quatro buchas pode ser feito pela parte externa, sem a necessidade de abrir a carretilha. Vale destacar também a boa velocidade de recolhimento, que torna ela uma excelente opção para quem busca um equipamento bem rápido, mas sem abrir mão da versatilidade. A carretilha é vendida entre R$ 2.712 a R$ 2.915, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Qual dessas carretilhas você está pensando em comprar? Escreva aí nos comentários! Não esqueça de compartilhar um vídeo para o seu amigo ou amiga que está querendo comprar uma carretilha de pesca. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem estar maiores, dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança.